A dúvida que a maioria das pessoas tem, Hostgator ou Hostinger? Eu sei o que é isso, porque a pior coisa que tem é você comprar hospedagem errado. Existe sim uma diferença gritante entre essas duas hospedagens. E se você errar, você pode se arrepender depois. Eu vou te falar com toda a propriedade do mundo, porque há mais de 17 anos eu trabalho com hospedagens e eu tenho as duas. Tenho a Hostgator e tenho a Hostinger. E eu sei verdadeiramente a diferença delas e eu vou ser totalmente transparente com você aqui. E você que quer pagar barato, quer economizar na contratação da sua hospedagem, no decorrer do vídeo eu vou te falar como contratar sua hospedagem pagando pouco. Antes de mais nada, eu preciso te falar que eu estou aqui para te ajudar. E eu vou te entregar dois cursos inteiramente grátis. Um deles eu te ensino a criar um site totalmente do zero, passo a passo, de forma muito rápida e muito profissional. Vou te entregar o modelo pronto que eu fiz. E esse modelo vale ouro. É o modelo que eu utilizo para os meus clientes terem resultado. Ele vai estar 80% pronto. Você só vai precisar trocar imagens e texto e colocar a sua marca. E vai ter um site maravilhoso, de forma extremamente rápida. E o outro curso é para você que está no marketing digital e quer criar uma estrutura própria. E saber como fazer as primeiras vendas e vendas massivas em escala na internet. Mas para você ganhar esses cursos, presta atenção nos próximos minutos. E já deixa aqui nos comentários, hashtag sucesso. Deu muito trabalho para desenvolver tudo isso. Então a única coisa que eu te peço é que você deixe um like nesse vídeo. E se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber conteúdo maravilhoso como esse daqui. Bom, vamos lá. Qual a melhor? Hostgator ou Hostinger? Eu tenho a Hostgator há mais de 15 anos. E todos os meus clientes de publicidade já passaram por ela. Ela é sim uma hospedagem muito boa. Porém, no decorrer dos anos eu comecei a ver algo muito significativo. Que é a velocidade. A velocidade, ela é um divisor de águas. Principalmente para quem vende na internet. Seja produto ou seja serviço. Ninguém tem tempo de ficar esperando o site abrir. Hoje está tudo muito rápido. Então a pessoa que está andando na rua ali, usando o seu celular, ela vai abrir seu site. Se ele ficar demorando para abrir, mesmo que seja segundos, você acaba perdendo clientes. Tanto para a venda de produto, quanto para a venda de serviço. Por esse motivo e alguns outros, que a Hostinger está na frente da Hostgator. A Hostinger criou um data center no Brasil. Isso faz com que seu site abra absurdamente rápido. Ou seja, ele não precisa ir para fora, pegar a informação, voltar e abrir o site. Mesmo que isso seja extremamente rápido, ele vai fazer com que seu cliente espere ali alguns segundos para poder abrir o seu site. E isso começou a afetar diretamente nos meus resultados aqui na internet. E como eu tenho as duas hospedagens, como que eu separei isso? Meus clientes antigos de publicidade, que já estão há muito tempo na Hostgator, eles continuam lá. Estão felizes com seu site, está funcionando ok. Porém, no meu caso, que eu preciso de muita velocidade, porque qualquer segundo ali que demorar, eu perco uma venda, eu perco um cliente. Então o que eu fiz? Eu passei todos os meus produtos digitais para a Hostinger. A minha estrutura na internet, eu foquei na Hostinger por causa da velocidade. E é tão importante a velocidade que isso fez eu ter mais resultados. E você que chegou até aqui e quer ter a maior economia na contratação da sua hospedagem, siga o passo a passo. Para você economizar mais de 200 reais na contratação da Hostinger, basta você descer aqui a tela e você vai aqui nos comentários. No primeiro comentário fixado, vai estar aqui, Hostinger, desconto máximo, clique aqui. Basta você clicar aqui nesse link, você vai direto para a página da Hostinger. Aí você clica aqui em comece agora, selecione. Caindo nessa tela aqui, você seleciona 12 meses, desce aqui, coloque o seu melhor e-mail ou loga com Google, Facebook. Desce aqui no meio de pagamento, cartão de crédito, Pix, boleto. O que eu recomendo? Cartão de crédito e Pix é ativado na hora. Você tem acesso à sua hospedagem na mesma hora. Algo muito importante para eu te falar de cartão de crédito é o seguinte. Se você utilizar os seus dados aqui na hospedagem e utilizar um cartão da mãe, do irmão, do tio, na compra da hospedagem, você vai cair na blacklist, vai dar um erro aqui na hospedagem, vai falar que não foi possível o pagamento e você não vai conseguir comprar novamente a hospedagem, tá? Porque isso é um sistema de segurança, tá bom? Então, o que acontece? Caso você tenha um cartão de crédito no seu nome, você utiliza ele. Ou então, você utiliza os mesmos dados do cartão de crédito, você utiliza para a compra da sua hospedagem, tá bom? Para não ter erro. No Pix vai ativar na hora também para você e também no boleto existe uma possibilidade de você parcelar boleto, tá? Vou falar um pouquinho depois sobre isso. Então, eu recomendo na compra no cartão de crédito ou no Pix que ativa na hora, tá bom? Você desce a tela aqui e já vai estar ativado o plano prêmio, que é o plano que eu indico da Hostinger, tá? Doze meses, olha só que descontão que você vai ter aqui, ó. Você vai ter primeiro, você vai ter certificado de segurança, que isso aqui é o cadeado que fica em cima do seu... Você vai ter o nome de domínio, então www.nome do seu site você tem de graça também por um ano. E você vai ter também um Cloudflare CDN e totalmente gratuito. Por que que é isso? Você vai ter uma segurança a mais, tá? E ele também proporciona uma velocidade absurda, porque se você tiver um site e quiser que ele seja acessado fora do Brasil, é possível também. Então, olha só que incrível. De 419, você vai economizar 228 reais e vai pagar apenas 191 reais. Mas calma que tem mais desconto. Você vai clicar aqui, ó. Possui um cupom de desconto e vai escrever motivando. Aí você vem aqui no sinal de mais, aperta o mais, vai ativar o cupom aqui exclusivo aqui do canal motivando, tá? Esse cupom aqui funciona somente no canal motivando, porque é o cupom motivando, exclusivo do canal, ok? Então, aqui, ó. Então, de 419, você vai pagar 178 reais, tá? Esse valor aqui, ele pode variar de acordo com a inflação. Então, caso você tenha acessado e tenha visto uma alteração aqui no valor, contrate o mais rápido possível. Pra você fugir da inflação. Porque quanto mais o tempo passa, mais caro fica as coisas. Então, aproveita, tá? Esse cupom, ele é atualizado sempre, independente de quando você tá vendo. E é o cupom máximo em toda a internet. E esse valor pode ser parcelado em 12 vezes, tá? É impressionante. Você vai ter um ativo na internet, podendo ter um projeto que vai mudar a sua história, pagando menos de 50 centavos por dia. Tá? Sensacional. Aí você clica aqui em pagar com segurança, tá bom? Então, caso você clique aqui e dê algum erro, apareça alguma mensagem aqui, me chama no WhatsApp que eu vou te ajudar e você vai conseguir comprar hospedagem, tá? Eu entro em contato com o Hostinger e eles vão liberar pra você a hospedagem. Vai dar tudo certo, tá bom? Então, deu algum erro, me chama no WhatsApp que tá no primeiro comentário fixado. Lá vai tá o link do meu WhatsApp. Você clica, me chama, eu respondo todo mundo, tá bom? E eu vou te ajudar pra você ter a melhor hospedagem do Brasil. Algo importantíssimo pra te falar é o seguinte. Esse cupom, ele funciona uma única vez por pessoa. E ele pode desativar alguns minutos assim que você clicar. Então, caso você tenha clicado, garante a hospedagem pra você não perder essa oportunidade incrível. Uma coisa muito importante é que o sistema da Hostinger barra qualquer informação errada. Então, se você for cadastrar ali os seus dados e utilizar um cartão de um parente, pode dar problema e você cair na blacklist. Ou seja, não dá pra você comprar porque ele vai aparecer uma mensagem e depois ele bloqueia até você de contratar a hospedagem. Então, é importante. Se você for usar cartão de crédito, coloque os dados que vai ser utilizado no cartão de crédito ali na contratação da hospedagem. Não pode ter nenhum tipo de erro, senão o sistema bloqueia. Caso você tenha qualquer dificuldade na contratação da sua hospedagem, basta você me chamar no WhatsApp. Nos comentários, aqui embaixo do vídeo, no segundo link vai estar o meu WhatsApp. Basta você clicar lá, eu respondo todo mundo que me chama no WhatsApp e eu ajudo da melhor forma possível. Então, me chama. Tá com dificuldade, Edu? Deu um erro aqui, eu não sei o que fazer. Que eu falo diretamente com a Hostinger. Passo pra eles o que tá acontecendo com você e eles te ajudam ali pra finalizar a sua compra. Caso você queira parcelar no boleto, tá? Você não quer comprar no cartão, você quer comprar no boleto parcelado. E existe também a possibilidade, primeiro você gera o boleto aqui, tá? Deixa o boleto gerado. E aí você vai fazer o seguinte, aqui em cima no card eu vou deixar um vídeo aonde vai te ensinar o passo a passo de você criar uma conta pra você gerar um boleto. Lembrando que isso demora mais, tá? O boleto e esse procedimento vai demorar mais pra você ter acesso à sua hospedagem. Então, eu recomendo ou você comprar no cartão com os dados certinhos ou você comprar no Pix, que você já vai ter acesso imediato à sua hospedagem. Lembra dos cursos que eu te falei que eu vou te entregar gratuitamente. Nos próximos minutos eu vou te falar como você conseguir esses cursos e como você aplicar eles, tá? Da melhor forma possível. Vou te mostrar agora rapidamente o painel da Hostinger. Primeiro, ele é muito intuitivo, ele é muito fácil. A primeira página que vai aparecer pra você, ela vai te fazer algumas perguntas, você vai selecionar domínio, vai ser super fácil, tá? Depois que você passou dessa primeira fase, aqui você tem o acesso à hospedagem. Então, eu vou clicar aqui em hospedagem, ó, esse aqui é o meu plano. Eu vou clicar aqui em gerenciar só pra você dar uma olhadinha. Eu instalei o WordPress. Então, como eu instalei o WordPress, eu clico aqui, ó, painel de controle, eu já vou conseguir acessar meu WordPress. Mas eu vou te mostrar um pouquinho mais aqui embaixo, ó. Você tem várias informações aqui sobre a hospedagem. Edu, quero criar uma estrutura própria para afiliados. Dá? Dá. Inclusive, tem aqui um curso aqui embaixo, e eu ensino aqui com a Hostinger. Super fácil. Ah, Edu, eu quero criar um site. Ok, maravilha. Você cria com o WordPress, super intuitivo, super fácil pra criar com o WordPress. Então, aqui você tem todas as informações da hospedagem. Muitas pessoas me perguntam, ah, a Hostinger é completa? Sim, ela é completa. Você consegue fazer tudo aqui. Ah, o plano prêmio que eu indico, você consegue ter vários domínios no plano prêmio. Ah, Edu, eu tenho vários projetos, eu tenho ideias diferentes e tal. Você consegue aqui na Hostinger, tá? Aqui em e-mail, daqui a pouco eu volto pra essa página aqui. Ó, aqui em e-mail, é super fácil você escolher o e-mail. Ó, você clica aqui, ó, e-mail free. Olha só que fácil, ó. Criar conta de e-mail. Você clica aqui, já tá no domínio, já selecionei o domínio. Coloca aqui o e-mail que eu quero. Exemplo, eu quero suporte. Escrevo suporte, coloco a senha, criar. Pronto, já tem o e-mail suporte criado. Muito fácil, muito intuitivo. Domínio, olha só que legal, ó. Obter um novo domínio. Olha como é fácil, tá? Então, eu tenho um outro projeto. Digamos que você tenha uma ideia de um projeto novo. Eu clico em obter um novo domínio. Aqui eu já coloco o domínio que eu quero. Escrevo aqui o domínio que eu quero. Depois eu escolho se eu quero .digital, se eu quero .live, .online, .com, .com, .br. Entendeu? Você escolhe o que você quer. Na hora que você aceitar comprar o novo domínio, ele já cai na sua hospedagem. Basta você instalar o que você quiser. Então, por isso que eu indico o plano premium. Porque, dá exemplo, digamos que eu tenho uma ideia de fazer um site para um produto digital que eu quero testar. Então, eu pego o contrato novo domínio. Ele vai aparecer aqui no início pra mim. Eu venho e instalo o WordPress, igual ele tá aqui, igual eu te mostrei. Eu instalo o WordPress. Vou testar o WordPress aqui pra você ver. Cliquei em painel de controle. Editar site. Na hora que eu clico aqui, ele já abre o painel do WordPress. De forma muito fácil, muito intuitiva. Então, assim, não tem erro, tá? Ah, Edu, tenho qualquer dúvida. Aconteceu um problema. Não tô conseguindo. Tá acontecendo um erro aqui. É tranquilo. Você entra aqui no chat da Hostinger. Você desce aqui, iniciar um chat. Já aparece o chat aqui. Enviar uma mensagem. Eles respondem. Menos de 10 minutos. Digamos que você fez alguma coisa que não devia na hospedagem. Fala, olha, tem como formatar minha hospedagem, resetar. Eles resetam pra você sem problema nenhum. E você consegue mexer na sua hospedagem novamente, sem ter erro, sem ter problema nenhum. Voltando lá pra tela que eu tava querendo mostrar, olha só. Olha aqui, tudo que eu tenho aqui, já no meu painel do WordPress. Olha que legal. Atualizações do WordPress, ó. Todas as atualizações automáticas estão habilitadas. Certificado de segurança já tá habilitado aqui. Então, agora aqui, ó. Editar site. Se eu clicar aqui em editar site, eu vou diretamente aqui pra tela do WordPress. Ó, aqui na tela do WordPress, uma coisa bem legal pra te mostrar também, são os plugins nativos aqui da Hostinger. Então, ó, esses plugins, eles já vêm, ó, limpam o cache. Isso deixa muito rápido o seu WordPress. Não tem noção a diferença que dá isso no sistema do WordPress funcionando. Então, ele já vem com alguns plugins muito legal, ó. Plugin de SEO. Ó, ele vem com esse speedcache aqui, ó. Que legal. Isso tudo é pra deixar o seu site mais rápido, tá bom? Então, já vem nativo no WordPress. Ele, olha como que ele funciona. Ele é fluído aqui, ó. Ele funciona perfeitamente. Muito fácil de mexer. Então, não tem erro, tá bom? Edu, quero construir meu site. Como eu falei, tem um curso aqui embaixo, passo a passo. Uma dica importante também é o seguinte. Quando você vê que tem alguma coisa pendente, ó. Tem uma bolinha vermelha com o número 3 e uma número 1. Então, o que que significa? Tem algumas coisas que eu preciso configurar aqui na hospedagem. Que ficaram pendentes, tá? Caso você esteja com algum problema, não está conseguindo, está com alguma dificuldade. Então, a primeira coisa que você vai ver é isso daqui. É, se tem algum erro aqui que precisa configurar. Se precisar configurar, basta vir aqui na tela inicial. Cliquei nisso. Clicar em configurar. Super tranquilo, você vai configurar. Edu, tem alguma dificuldade? Vem no chat, conversa diretamente com eles aqui. Que eles, é, resolvem pra você. Caso qualquer coisa precisa de mais alguma ajuda, me chama no WhatsApp também. Que eu te ajudo, tá bom? Eu tô aqui pra te ajudar. Vou te mostrar agora rapidamente o painel da HostGator. Bom, aqui estamos no painel da HostGator, tá? Então, aqui ó, não tem segredo. Também é muito intuitivo. Aqui você consegue administrar os C-share, ou seja, os arquivos que você envia. Então, aqui ó, você tem algumas informações aqui nessa parte de arquivos. Base de banco de dados, consegue mexer aqui. Domínios. Então, ah, quero adicionar domínio, ó. Domínios adicionais. Você clica aqui, vai vir pra cá, você consegue adicionar o domínio. Lembrando que você precisa contratar o domínio primeiro, tá? Então, diferente da HostGator que você consegue contratar o domínio e ele já entra na hospedagem. Aqui, você precisa entrar no seu painel financeiro, contratar um domínio. Aí você volta aqui, coloca o domínio aqui e adiciona o domínio. Senão, não reconhece o domínio aqui na hospedagem. Caso você tenha o registro BR, o que você faz? Abre o registro BR, aponta para o DNS da hospedagem. E aí você adiciona o domínio aqui depois desse processo. Aí, ele abre na HostGator. Você consegue instalar tudo o que você quiser. Caso tenha dúvida, você é iniciante, chama o chat que eles te ajudam com várias páginas de suporte, enfim, tá bom? Então, vamos vir pra cá, ó. Contas de e-mail. Não tem segredo, ó. Você abre aqui contas de e-mail, você consegue clicar aqui em criar, ó. Aí aqui você já seleciona o domínio que você quer criar a conta de e-mail. Coloca aqui, ó. Você seleciona o domínio que você quer criar a conta de e-mail. Aqui você coloca exemplo, suporte. Aí eu venho aqui, coloco a senha que eu quero. Criar, prontinho. Cria a conta de e-mail. Então, beleza. Vamos voltar aqui. Dá pra você fazer redirecionamento de e-mails, ó. Autoresponders. Tem várias coisas aqui na HostGator, tá? Ela também é completa. Opiedade muito boa, igual eu falei. Porém, em relação a essa questão de velocidade e tudo mais. Eu, hoje, tô focando, tô utilizando apenas a Hostinger, tá? Mas, caso você queira a HostGator, no terceiro link aqui, no primeiro comentário fixado, já vai tá o link da HostGator com desconto máximo também. Então, ó. Instala a WordPress. Não tem segredo. É aqui. Você clica aqui. Aí já vem pra essa tela aqui. Você vem em instalar, ó. Não tem segredo. Colocou em instalar. Seleciona o domínio que você quer instalar. Rapidamente instala o WordPress, tá bom? Então, ó. Você vem aqui, ó. Volta no painel, ó. Tem essa opção também legal aqui. Que você tem várias opções aqui de instalar na sua hospedagem. Então, olha que legal. Quero modelo de portal. Quero fazer um portal. Tem vários modelos aqui. Ah, quero fazer fórum. É loja virtual. Até rede social. Olha essa que barata. Dá pra você criar se você quiser. Então, tem várias, ó. Loja. Eu recomendo o WooCommerce, né. Caso você queira uma loja virtual. Que no caso é o WordPress com plugin do WooCommerce. Mas, tem lojas aqui também. É só ver o modelo certinho. Super fácil, ó. Dá pra você instalar sistema de vídeo. Olha só. Tem várias coisas aqui que você consegue instalar. Já vem meio que pronto aqui. Isso é bem legal também aqui na HostGator. Então, voltando aqui. Essas são as informações. Aqui também tem um resumo de ferramentas. Bem prático. Aqui você vai passando pro lado, ó. Você consegue instalar a ferramenta. Tá bem prático, ó. Você consegue selecionar aqui. E instalar a ferramenta que você quiser. Tem blog, portal, fórum, galeria. Enfim. Então, esse daqui é o painel da HostGator. Lembrando. Caso você queira contratar a HostGator. Com desconto máximo. Está no terceiro link. No primeiro comentário fixado. Abre o primeiro comentário fixado. O terceiro link. É o desconto máximo da HostGator. Qualquer dúvida. Qualquer coisa. Entre em contato comigo também pelo WhatsApp. Chegou a hora de você ganhar esses dois cursos maravilhosos. O primeiro onde eu te ensino criar o seu site. E o segundo onde eu te ensino criar uma estrutura pra afiliados. E fazer vendas em massa. E se você ainda não deu um like nesse vídeo. Dê um like aqui embaixo no vídeo. Que vai ajudar bastante aqui o canal. Tá bom? E se não se inscreveu no canal. E quer receber conteúdo maravilhoso como esse. Se inscreva no canal. Que aqui eu entrego muito conteúdo de valor. Então, pra você conseguir esses dois cursos maravilhosos. O quarto link dos comentários fixados. Você vai ter o curso do seu site no ar em 24 horas. E você que é afiliado. Quer saber dicas de como vender na internet. Clica nesse vídeo aqui. Que é um vídeo sensacional. Onde eu te dou dicas valiosas. De como você vender na internet. Obrigado pela sua atenção. E até mais.